Dito isto, as teorias são bem apresentadas, sendo Wise o especialista, que âncora todas essas teorias em algum aspecto da realidade. Também ancorando as teorias está a raiva e a frustração vindas das famílias dos passageiros e tripulantes, que esperaram nove anos pelo fechamento e não conseguiram. Você pode dizer em suas vozes que a falta de respostas os esgotou, e há uma esperança persistente de que um dia eles conseguirão esse fechamento. Mesmo que saibam na realidade que provavelmente nunca acontecerá, cada episódio se concentra em uma teoria principal, ao mesmo tempo em que explora algumas outras possibilidades, como ouvimos de especialistas em aviação, jornalistas, funcionários de companhias aéreas e familiares sobreviventes, cuja dor foi agravada pela incompetência e arrogância do governo da Malásia e pela falta de fechamento. A mais louca de todas, no entanto, é a teoria postulada pela jornalista do Le Monde Florence de Changi e Gislem Vatrelos, cuja esposa e dois filhos estavam a bordo do MH370. Usando dados duvidosos e informações de fontes obscuras, eles contam uma história rebuscada em que os Estados Unidos causaram a queda do MH370 no Mar da China Meridional porque o avião supostamente carregava tecnologia de vigilância roubada com destino à China. Com quase nenhuma evidência para apoiar essa acusação selvagem, ela ressoa como o tipo de fantasia da América como o bicho-papão global vendida por trilers cinematográficos paranóicos, e o fato de que MH370, o avião que desapareceu trata isso com seriedade acaba beirando o irresponsável, especialmente considerando que posteriormente, Sner deu de ombros como mais maluco do que legítimo. No entanto, há uma razão para a MH370, o avião que desapareceu chafurdar em águas escuras e absurdas. As conversas do diretor Malkinson com os parentes inutados dos passageiros transmitem sua insuportável frustração, tristeza e fúria por essa tragédia não resolvida. Ao fazer isso, ele fornece um contexto esclarecedor de por que alguns escolheram acreditar no inacreditável, possível, seja no conto de encobrimento de Dichange ou Blaine Gibson, um aventureiro que tinha um talento incomparável para encontrar destroços do voo MH370. Na ausência de uma verdade conclusiva, esse vácuo é preenchido por todo tipo de faz-de-conta projetado para dar respostas reconfortantes a questões pendentes. A dor em não saber, e é essa angústia, e o desejo oportunista de explorá-la, que parece conduzir grande parte das suposições em torno do MH370. Estas são algumas das teorias exploradas na série de documentários de três partes da Netflix, MH370, The Planet That Disappered, um trabalho convincente baseado em fatos que ocasionalmente se transforma em tabloide, território não monitorado do nível da sala de bate-papo quando dá voz a um punhado de pessoas, de pessoas cujas teorias são duvidosas na melhor das hipóteses. Portanto, sua diversão com esta série documental realmente dependerá de você aceitar as teorias postuladas por Wise, seus colegas jornalistas e especialistas em aviação. Essa é realmente a única maneira de a experiência de visualização não se tornar uma frustrante toca de coelho de teorias da conspiração, e pouco mais.